Amo o Senhor, meu Salvador Ana é lutero, bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aqueles que buscam Tua face e querem Viver para Ti, pensar só em Ti Com as barreiras do mundo aqui Voar como o Pai, as asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor O Senhor O Salvador Anel lutero Bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aqueles que buscam Tua face e querem Viver para Ti, pensar só em Ti Com as barreiras do mundo aqui Voar como o Pai, as asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Viver para Ti, pensar só em Ti Voar como o Pai, as asas da fé Voar como o Pai, as asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor Viver para Ti, pensar só em Ti Com as barreiras do mundo aqui Voar como o Pai, as asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor 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 Amo o Senhor